E estamos de volta com o programa da comunidade, sei que você está aí querendo fazer o almoço, mas sabe uma dica bem legal para o teu almoço sair assim delicioso e principalmente uma dica de um prato bem gostoso para você? Olha só, vamos falar de cozinha, né? O problema às vezes é aquela trabalheira que dá e para agilizar esse processo só tem uma solução, coisa boa e prática, viu? E coisa boa e prática feito com vinagre minhoto. Quer uma dica? Aquele cheiro forte do frango sai apenas com alguns segundinhos, alguns minutinhos de molho no vinagre minhoto. Daí é só preparar e se deliciar. Agora vai lá na página da Minhoto no Facebook e compartilha o seu segredo da cozinha e receba outro segredinho para te ajudar ainda mais. Tempere com carinho, tempere com minhoto. 12 horas e 9 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado porque está no ar o quadro, agora estou chique. Já cheguei. O diretor vira para mim e fala, tu pode ir indo para lá. Eu já cheguei, já estou aqui. Ah, tudo bem? Tudo bem, Márcia? Bom dia, telespectador. É um imenso prazer sempre estar aqui toda manhã com vocês. O pessoal deu até cafezinho para a gente, só porque a gente está aqui hoje. Hoje a gente está chique. Como é que foi a semana? Foi maravilhosa a semana, agitação total, o programa, nossa, está incrível. Está incrível? Espera aí, é porque ele baixou na hora que eu... Agora, olha... É ao vivo, gente. É, ai, ele baixa sozinho, mas pronto, estou ótimo agora, ele não pode se mexer para ele não baixar. Repercussão maravilhosa. Repercussão maravilhosa no telefone, depois que o programa acabou na quinta-feira, não parou de tocar. Eu até tive que tirar das minhas redes sociais, colocar outro número de telefone porque foi uma loucura. Vou colocar lá o seu. Inclusive, me sigam no Instagram, arroba Marcelo Asmar, tá, gente? Só mulher sequer, né, incrível. Arroba Marcelo Asmar, me sigam no Instagram. Olha só, hoje a gente mais uma vez pediu para a equipe, né, ir para as ruas da cidade para poder acompanhar os looks aí das nossas ruas, para saber como é que o pessoal está andando, como é que eles estão saindo. É, vamos valorizar, na verdade, o quadro. Mas a gente vai dar início aqui, gente, para falar de uma celebridade que hoje está aqui, a meu convite, né, que é a Maria Azedo, que é ex-Cunha Panagã do Caprichoso, tá? Maria Azedo, linda. Linda, maravilhosa. Maria Azedo que arrebenta. Mas ele disse para a gente ficar calmo agora, que não é para tu ouviste? É. Olha, ah, deixa eu falar rapidamente aqui, olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem que mandar sua fotinha, tá? Foto 991-5379-599. Eu sei de cabeça, mas eu sempre decoro, eu sempre tenho que olhar lá. Eu ainda não consegui decorar, mas eu ainda vou decorar a nua. Tem como é, Maroc, eu também não decorei, eu estou aqui há cinco anos. 991-5379-599. Aí, nós vamos, a gente vai... Ah, eu de cima. Isso. Olha, o telefone para você poder participar da nossa promoção, que você vai ganhar um look lá do estilo de Maria, que daqui a pouco a gente vai conversar com a Maria Azedo, que está aqui. Mostra as novidades que estão em tendência, tá? Inclusive, meu look é de lá. Hoje ela deu uma seletiva bem especial ao programa, mas a gente, eu quero... O telefone, rapidinho, 991-51, diretor, põe aí de novo para mim, diretor, telefone. 991-51, tu sabe, Gio, o caso do telefone? Não, ainda não, mas o diretor está aqui. Diz, diretor, o telefone, 991-51, para você mandar a foto para concorrer ao look lá do estilo de Maria. Então, você vai mandar sua foto 991-51-8742. 991-51-8742, é o telefone para contato para você mandar seu look. O look mais legal, por que a gente sempre premia o look mais legal? É, porque você precisa já ter essa preocupação de mandar um look legal para a gente, né? Então, o look mais legal vai ganhar uma super produção. Vamos mandando as fotos de vocês pelo nosso WhatsApp, tá? Que a gente vai no final do programa, nós vamos sortear. Mas antes de eu chamar ela aqui, eu quero falar um pouco da minha história com ela, gente. A Maria Azedo, ex-Cunha-Poranga do Caprichoso. E eu costumo dizer, Márcia, que ela inovou o boi caprichoso. Ela era a Cunha-Poranga do Caprichoso, aí eu escolhi o azul. Sim, a mulher mais ousada do Caprichoso. Por isso que a gente está de azul, gente. A gente vai mostrar a foto que está na tela para vocês. Esse foi um dos looks, gente, que teve uma grande repercussão na cidade. Onde eles tinham certo preconceito para usar luxo no boi. Então, a Maria chegou, quando ela me procura, ela me pediu. Ela disse, amigo, eu quero estar inovada, eu quero chegar, quero causar. E a gente, na verdade, eu tive essa preocupação. Na verdade, ela te procurou porque eu falei para ela, né? Eu falei, Maria, procura o Jean. Procura o Jean. Porque tu já é linda, mana. Entendeu? Inclusive, ela parece muito comigo. Tu já é linda. Então, procura o Jean para tu poder causar lá. Nós vamos até abrir o concurso para ela ser a senha Zé, né, gente? De tão linda que ela é. Então, as imagens estão aí. Os looks tiveram uma grande repercussão. Onde ela buscou a ousadia. Essa imagem foi na festa que ela teve da Brahma. Onde ela pediu para... Jean, eu quero ousar. Quero causar? Causar. E eu preferi causar na sensualidade. E agora quem está causando sou eu. Porque eu estou com uma roupa estilo de mar. Cadê, minha gente? Lindíssima. Agora a gente vai chamar ela aqui para entrar, né? No programa. Me mostra, por favor. A Maria linda. Ei, me filma, me filma. Deixa eu me arrumar aqui quando eu estava sentada. Entendeu? Você quer, irmã. Maria Azedo, que é muito parecida comigo, inclusive. Eu quero dizer aqui que ela... Inclusive, sorriso, cabelo, corpo. Né? Vem cá, Maria. Vem cá para perto de mim. Mas não fica muito perto, não. O pessoal não vê muita diferença, entendeu? Da gente, mentira. Tudo bem. Tudo bom, Maria? Tudo bem. Melhor agora. Já acompanhar o seu programa. Porque tu está me vendo, né? E você está maravilhosa. Você está vendo como eu estou linda, né? Gente, ela é muito magra. Gente, eu estou linda. Não, não é, não. Essas coisas todas. Tem um bucho aqui que eu vou tirar, viu? Estou tirando já lá no Rio, nesse bucho. Esse bucho vai sair. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês, estar participando do quadro do meu amigo, Jean Carlos, meu estilista. Que todo mundo que já me acompanha há um tempo já sabe que ele é meu estilista. Por justamente estar causando sempre aquele alvoroço quando ele me veste. Por conta da ousadia das roupas dele. Não tem, o Jean, não tem meio termo, né? Não tem meio termo, né? A gente está vendo aí agora as imagens lá do estilo de Maria. Você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, você está acompanhando agora as imagens de lá. Inclusive, eu estava lá ontem escolhendo esse look que você está vendo aqui. Lá você encontra todos os estilos para você poder ficar muito gata, muito linda. E a história do estilo de Maria, gente, para muitos que não sabem, é esse. A Maria, quando ela buscou criar o empreendimento dela, ela disse, Jean, eu vou montar uma loja onde eu possa buscar o meu estilo, me identificar. Devido à minha grande repercussão das minhas roupas. E aí foi o que aconteceu. Hoje é um sucesso a loja dela e está sempre buscando novidade, está sempre buscando inovação. E hoje a gente está aqui para mostrar um pouco do que ela tem na loja. E eu paquerava essa loja. Porque a loja fica ali na Darcy Vargas e às vezes eu faço esse caminho para poder ir para o trabalho, para poder ir para algum lugar e eu vivia paquerando essa loja. Linda, com acessórios super estilosos. Como é que você escolhe os acessórios da tua loja e as roupas da tua loja, Maria? Na verdade, assim, o estilo de Maria já era uma ideia minha há algum tempo. Só que como eu ainda estava no Boi Caprichoso, eu não tinha tempo e não tinha como me dedicar exclusivamente a algo que fosse meu. Mas eu já tinha vontade de ter meu próprio negócio. E sempre voltado para esse lado da moda, porque eu sempre fiz fotos para algumas lojas de Manaus. E eu via como era boa a repercussão. Daí eu pensei, por que não trazer isso para mim, né? Em vez de fazer mídia para os outros, vou fazer mídia para mim, né, Maria? Daí foi quando surgiu o estilo de Maria. E, assim, é um estilo realmente que é todo meu, né? São roupas, assim, que eu escolho a dedo. Eu mesma vou escolher tudo que tem lá, que vocês podem ver. Sou eu que escolho, eu viajo todas as vezes para escolher cada peça que tem lá. Cada acessório, cada peça. E olha, gente, eu vou voltar lá para o meu cantinho, mas a Maria vai ficar aqui, porque ela vai mostrar agora outros looks lá do estilo de Maria. Antes disso, deixa eu dizer para você, essa roupa linda, esse vestido lindo... Pode... 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 Vem daqui o microfone, vai lá. Vai lá, vai lá, mostra esse vestido lindo. Ela fica com vergonha. Não acredita nisso. A mulher só tirava 10, menina, como punha poranga. E ainda fica com vergonha. Vai lá, olha, você que tem do outro lado, mandando foto para o 991518742, vai ganhar esse look que está na Maria. Está lindo, vai ficar lindo. E você também, pode ter tanta certeza do mundo. E ela está aí, olha, mostrando. Então, manda suas fotos a partir de agora, que a gente vai trazer o resultado da promoção no fim do programa. O Jean vai ficar aqui com a gente, e a gente vai trazer o resultado da promoção no fim do programa. E aí, ela vai, ela vai explicar agora os looks, principalmente da Victoria, que está ali. A Victoria vai trazer para a gente aí um super vestido, que eu vi lá, e foi por pouco que eu não trouxe. A Victoria está lindíssima, né, gente? Pode perceber que ela é... Olha só, que mulher maravilhosa que ela está aqui para você. Direcionada aqui a essa câmera aqui, amiga, linda. Vocês podem perceber que ela está com look preto, tá, gente? Eu costumo dizer que esse detalhe lateral é um babado. E, na verdade, na área da moda, a gente costuma chamar. Essa fenda está uma fenda super delicada, linda, como vocês podem perceber. Então, o estilo de Maria, ele tem isso, essa preocupação de buscar essa inovação. Eu vou aqui ficar bem para cá, amiga. Ficamos um pouco mais à frente. Ficamos um pouco mais à frente para a gente direcionar o programa. E hoje a Maria está linda. Ela disse para mim o seguinte, Jean, eu vou pegar o meu melhor modelo da loja para mostrar lá no teu programa. E hoje, realmente, ela veio. Ela veio com um vestido lindíssimo, confeccionado em tecido de veludo, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó, linda, maravilhosa. E ela sempre buscando essa inovação, essa aí, buscando essa novidade. Então, vocês podem perceber a nossa modelo aí, tá? Está sendo para vocês, linda, maravilhosa. Depois eu também quero estilar, tá? Não fica com vergonha, tá, amiga? O programa é ao vivo, mas você fica em casa, você fica à vontade. E esse vestido que eu estou usando, eu faço questão de sortear os seus telespectadores. E é um presente da Estilo de Maria para quem está assistindo, viu? Sim, a telespectadora fica ligadinha aí, que é esse look aqui que nós vamos sortear no final do programa ao vivo para vocês. Mandem a foto pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela. E no final a gente vai sortear. Ah, Márcia, vamos, Márcia. Fica à vontade, amiga. O programa, ó, linda, olha só. Eu disse para ela que hoje ela está, gente, com o look princesinha. Um look princesinha. Uma saia linda, com esse babado. Com a minha cara de chave. Hoje ela não, hoje ela não está. Hoje ela está simpaticíssima. Com essa blusa azul linda, maravilhosa. E é isso. Hoje todo mundo está de azul aqui, inclusive. Me diz por que está todo mundo de azul hoje. No programa passado eu estava com uma cor laranja, que muitas pessoas achavam que eu estava de vermelho. E aí eu recebi algum direct, as pessoas me mandando, quando é que tu vai dizer, vídeo azul. E hoje em homenagem a minha amiga linda, eu vi de azul. Vem cá, garota, comigo. Vem cá, Vitória. Fica aqui comigo, isso. Fica aqui bonita. Vamos pôr um pouco de papas. Eu quase peguei essa roupa para mim ontem, gente. Olha, porque foi no último minuto, não dava mais tempo para esperar. Mas olha aqui. É um midi esse vestido, né, Maria? É, eu, na verdade, eu sempre gostei de midi, inclusive. O midi está bem alto, né, Maria? É, eu acho que é uma peça coringa, assim, que não vai sair tão cedo do, não pode sair tão cedo de um closet feminino, né? Então, eu sempre invisto nos midi. E eu adoro, né? Sempre buscando essa novidade. Por isso que hoje a Estilo de Maria, ele tem uma clitela grande. Devido a isso, ela não só busca o estilo dela, como o estilo de toda mulher jovem, que é city linda. e vão lá conferir todos os looks. Ela está com uma coleção impecável. Vamos arrasar. Quando é que tu volta com novidades lá da Estilo de Maria? É, na próxima semana eu já estou viajando para escolher mais peças, né, e trazer a nova coleção. Mas eu sempre estou postando também para divulgar e para avisar todo mundo. Perfeito. Olha, enquanto isso você fica, continua mandando mensagem. A gente pode ir para o intervalo então agora, né, diretor? Nós vamos chamar agora, enquanto a Maria vai trocar de look e apresentar um novo look para vocês, nós vamos chamar agora a enquete, tá, que foram feitas nas ruas, para dar início do programa. Que a nossa equipe foi lá e vamos embora saber, afinal de contas. E aí, você está chique? Agora estou chique. Roda aí. Roda a primeira enquete, não? Não? Ah, tá bom. Agora. Eita, vai. Olá, meu nome é Francisco, eu moro na Alvarada 2 e eu vim fazer um apagamento aqui no centro e botei uma roupa simples, eu gostaria que você avaliasse meu look. Vamos lá, né, avaliasse o look. Uma morena linda, né, gente, com o cabelo maravilhoso black, que eu chamo Black Power, o cabelo dela. Vou analisar bem hoje, ter um cuidado bem específico com a cor negra. A mulher, na verdade, quando ela tem a cor da pele escura, quando ela tem a cor da pele negra, muitas das pessoas, elas têm dúvidas, eu sempre pergunto, a gente pode fazer uma exploração sobre a tonalidade da cor clara, por exemplo, um branco, um lúdio, um amarelo, um amarelo, né, pastel. Tem gente, tem cliente que ela tem medo de apostar, então o que eu digo é o seguinte, gente, o estilo quem faz é você, é você que se agrada naquilo que realmente, é claro que você tem que seguir as tendências, quando a telespectadora, a cliente, ela segue a tendência, ela se torna, na verdade, uma mulher moderna. E sobre o look dela, eu amei essa blusa, tá, de bichinho, tá bem alta, essas camisas com estampa de desenho. Eu só não gostei muito desse detalhe que ela tem na sapatilha dela, tá aqui em listra, eu acho que ela deveria buscar uma cor neutra sobre uma sapatilha, ou poderia ser o azul, ou poderia ser o preto. Eu retiraria essa sapatilha, retiraria essa bolsa, que eu acho que não há necessidade. Ora isso, o short, a blu dela tá linda. E a nota dela hoje vai ser 7,5. 7,5, gente, difícil agradar, viu? São 12 horas e 22 minutos, a gente vai pro rápido intervalo, viu, Jean? A gente fica aqui, que é o tempo que a Victoria troca de roupa pra gente mostrar outro look lá da estilo de Maria. E vamos também escolher a melhor foto de quem tá mandando pro nosso WhatsApp, esse número aí. Aproveita que a gente vai entrar no intervalo pra continuar mandando foto. Já já a gente tá de volta, não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.